O Brasil hoje é o sexto produtor mundial de ovos in natura, ficando atrás do México, Japão, Índia, Estados Unidos e China, que é o maior produtor mundial. Como alternativa às carnes, houve aumento no consumo interno, mas não foi o suficiente para absorver toda a produção. Por isso, exportar é a saída. Por chamada de vídeo, conversei com Luiz Rua, que é o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo ele, o Brasil iniciou o ano exportando mais que o ano passado. No acumulado do ano, a gente já exportou 142% a mais que no mesmo período do ano passado, ou seja, de janeiro a março do ano passado. Agora, a grande parte do nosso volume hoje vai para os Emirados Árabes Unidos. Basicamente, 80%, um pouquinho mais, acaba tendo como destino os Emirados Árabes. Agora, em abril, foi confirmada a abertura dos mercados da Argentina e Chile para ovos in natura. É um trabalho muito importante que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério das Relações Exteriores, em conjunto aqui com a BPA e também com o Instituto. Vem no sentido de a gente ampliar um pouco os nossos destinos, diversificar a nossa pauta exportadora. E aí, eu acho que o Chile e a Argentina são dois importantes mercados, porque, efetivamente, são mercados que estão próximos aqui da gente. Então, são a Argentina, nosso vizinho de fronteira aqui e o Chile também muito próximo. E são mercados que têm também um consumo muito importante de ovos. A medida agrada também empresas da região. Janete Salmori, a sócia proprietária de uma empresa que produz ovos galados e pintinhos de um dia, investiu recentemente na compra de uma empresa de ovos comerciais. Por isso, também comemora a abertura de novos mercados para ovos in natura. Principalmente para os produtores menores, né? Os produtores aí que não têm a sua indústria, que não conseguem industrializar seu produto, já que a abertura foi para o ovo in natura, ele consegue estar fazendo essa exportação. E é um momento bom com o odor em alta? Tudo que é do agro exportar nesse momento é bom? Com certeza. Ele consegue melhorar a sua margem, hoje praticamente inexistente em função do custo. A exportação é mais interessante em termos de margem hoje. Se por um lado a abertura de novos mercados para os ovos brasileiros é um alento para o setor, por outro lado há uma situação que preocupa muito. É a questão do custo de produção, especialmente por causa do preço do soja e do milho. A gente está vivendo uma crise de custos, né? A precificação de venda, ela não é tão ruim, porém a alta do custo, principalmente alavancado pela alta do soja e do milho, ele faz com que o produtor não consiga realizar nada. O produtor hoje está trabalhando no vermelho, de toda a cadeia, na verdade, não somente de ovos comerciais, como da agricultura de forma geral. A Associação Brasileira de Proteína Animal fala até em especulação de mercado para manter os preços do milho e soja altos. A gente tem visto aí de um ano para o outro os custos aumentando na ordem de 100%, nos dois principais insumos nossos, como você citou, o milho e o farelo de soja, nesses patamares. E a gente vê muito um movimento muito especulativo, porque quando a gente olha para as informações da Conab e para aquilo que é efetivamente, a gente vê uma safra recorde nesse ano, nesse ano safra, vê também os estoques de final de passagem, vamos dizer assim, de período, aí na casa dos 13 milhões de toneladas. Então a gente vê muito movimento especulativo e nesse sentido a ABPA vem solicitando ao governo brasileiro, especialmente lá para o Ministério da Agricultura, uma série de ações que possam minimizar esses custos. Porque depois, no final das contas, essa pressão de custos, obviamente tem duas saídas basicamente naturais. Uma delas é o aumento de preços ao consumidor, ainda mais num momento complicado como esse da pandemia e tudo mais, esse início de retomada da atividade econômica de alguma maneira. E por outro lado, há muitos produtores também que ou reduzem naturalmente as suas produções ou saem da atividade. A abertura de novos mercados é uma das saídas para equilibrar os altos custos de produção. Se além do custo alto você tiver uma sobre oferta de produto, isso também prejudica bastante a precificação.